Música Fala galera do canal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo de hoje, mano Coisa inédita, exclusivo pra vocês, tá? Eu vou tá fazendo um vídeo aí A pedido de muitos inscritos que me pediram E também através de muitas pessoas Que pediram pra mim lá no Instagram Que é a respeito de vídeos A respeito de vape, isso mesmo De vaporizadores que é Essa belezinha aqui, ó Beleza rapaziada? E pra fazer esse vídeo aqui Vou tá chamando a minha namorada Isadora Então amor, vem aqui comigo Essa daqui é louca, filha Rapaziada, eu chamei ela aqui pra quê? Porque como vocês sabem Eu já fumo, né? Já Eu já fumo na Arguile E também Tenho agora um Um vape da Sky Solo Plus Beleza rapaziada? Então mano, hoje eu comprei Dois juices diferentes Da Drops E vamos tá provando aqui E ela vai também tá Tá provando e dando nota De qual que ela vai achar melhor E com isso Pra poder ajudar vocês aí Do canal A escolherem o melhor Juicy também Beleza rapaziada? Então só lembrando vocês, tá? Isso daqui eu uso Somente para maiores de 18 Não aconselho vocês aí De menor Que me assiste, tá? A usarem isso daqui Porque Mano Tem tabaco Tem nicotina E só pode ser usado Por maiores de 18 Beleza? Então é isso Mano, bora pro vídeo Vem comigo Galerinha Então eu tô aqui com Um Passion Fruit Certo? Da Drops E também estou aqui com Um Love66 Da Drops Rapaziada Certo? Então mano Vamos tá provando Esses dois Juices aqui Que eu comprei, tá? Ainda nem tirei da caixinha Vou tirar juntamente Com vocês aí, né? E eu particularmente Nunca tinha provado Vou provar também Pela primeira vez E olha só que bonitinho Você virar a caixinha, ó Ela forma o desenho Do carinho lá Mas enfim, mano É isso Então Eu e a Isadora, né amor? Vamos tá provando junto aqui Tá abrindo o fundo da caixinha Qual você quer provar primeiro? O Passion Fruit Ou Love66? Esse O Passion Fruit Então ela quer provar Primeiro esse daqui Então eu pego Pego O O Vapor ali, amor Vou abrir junto com vocês, tá? Porque ainda tá até lacrado Isso daqui Tá até fechado Vou abrir aqui junto com vocês Como que abre? Ô mano Calma aí, olha só Pega esse detalhe Que louco Que da hora Rapaziada Aqui é Ó Bem bonita a embalagem dele Tá fechadinho ainda Então vamos tá abrindo aqui Lembrando que a gente já deixou Ligado Nossa, parece ser cheiroso, hein mano? A gente já deixou ligado aqui Que é muito bom Então tô gravando pra mostrar pra vocês E falar aqui se é bom realmente ou não Beleza? Então É Vamos experimentar E vamos ver qual que vai ser a nota Entre esse e aquele outro lá Da Love66 Da Drops Pra daí a gente dar uma nota Ela Ela vai provar, rapaziada E vai ver o que que ela acha E depois eu vou provar também E vou dar minha nota também Beleza? Então É isso aí Vamos provar agora Você começa? Quem quer começar? Eu começo ou você começa? Eu Então vai, demorou Pode você começar então Já tá ligado Já tá ligado Ó, tá ligado Nosso vape Dá pra sentir já logo de primeira puxada? Não Não? Acho que tem que deixar ele dar uma esquentadinha Na coil Agora é feio Foi? É gostoso? Gostoso Tem gosto de que? Maracujá Maracujá mesmo? Vai Caraca Vamos ver Ele é bem geladinho Eu não senti gosto de nada Particularmente Eu não senti gosto de nada, rapaziada Mas vamos provar de novo Não sentiu? Veio na boca assim Agora veio o gosto Veio Ó, o maracujá meio Como tu fala? O maracujá meio É maracujá o que? Meio gelado, tá ligado? O gosto dele é meio gelado Jabuticaba? Não, é só maracujá Ah, então É porque Ah, tá É, só maracujá Não é? Pra mim Mas dá pra sentir sim Dá Mas é bem gostoso Gosto Dá pra até sentir o cheiro? Sim Olha Agora veio mais Vem mais o gosto Eu gostei Eu gostei Eu gostei desse O primeiro aqui Que a gente tá provando Eu já gostei Ah, ó Lembrando que a gente ainda tá provando Tá No Sky Solo Plus Da Vaporezo É Já fiz vídeo aqui no canal Pra vocês Mostrando a respeito desse Desse Sky Solo aqui, ó Muito bom demais, tá Eu recomendo Porque o valor dele Além de ser acessível Ele te entrega Uma boa qualidade De vapor Tá É Teve até inscrito aí Que colocou pra mim Me corrigindo Que me desculpe até mesmo Porque é meu primeiro Meu primeiro vape, rapaziada Então eu ainda sou novo Nessa linha aqui Eu já venho da Da parte de narguilha Mas Na parte de vape, mano Esse daqui Tá sendo Uma coisa nova Pra gente, né amor? Primeiro, né É Até então a Isadora também Já Já Fumou narguilha comigo Só que assim Na parte de vape Pra mim tá sendo Tipo assim É novo pra gente Uma coisa nova Uma coisa nova pra gente Tá descobrindo aos poucos É Tanto pra mim Quanto pra ela É uma coisa nova, tá rapaziada? Então desculpa Porque teve um vídeo Que eu fiz E o inscrito foi lá Me corrigindo os comentários Ele falou Por favor É Eu não lembro o nome do inscrito, tá Se eu lembrasse Qualquer coisa Depois Editor Deixa aqui O comentário do inscrito aí Pra Que ele falou assim Por favor Não é fumaça É vapor Nossa Tipo assim Fumaça é o narguilha Que faz e vapor É O vapor do Do vape Né rapaziada? Então isso daqui Ó Isso daqui É vapor Nossa Muito gostoso E tipo assim Quanto parece que mais deixa Aqui na coil Quanto mais vai ajeitando Na coil red Aqui dentro Parece que vai dando Mais sabor ainda Tá ligado? E assim Eu vou trazer mais vídeos Se vocês quiserem Deixem aqui no comentário Tá? A respeito de Se vocês querem Que prove Outro tipo de sabor Até mesmo Sim Outras marcas Deixa marcas aí É tipo Posso estar trazendo Pra gente provar Da fantasy Mas enfim galera Então é isso Se vocês quiserem Que a gente prove Outros tipos de sabores Outro tipo de Até marcas Pra gente Dar a nossa Classificação aqui De qual que é bom Qual que é ruim Qual que eu gostei Qual que não Qual marca é a melhor Eu vou ser bem sincero E bem verdadeiro Que eu sou sincero E verdadeiro Com a rapaziada Se eu gostar Eu vou recomendar Se eu não gostar Eu falo Não gostei A marca Pra mim Não agradou Mas pode ser que muitos gostem Igual O da Zomo Da Zomo ainda No Juicy Eu não provei Mas pra mim assim Que eu que curto Uma sessão de narguilha Eu só uso mais Da Zomo Tipo as essências Mesmo que eu use É mais da Zomo Porque tem até Mais qualidade Mas tem algumas essências Que a gente não consegue Sentir o gosto Exatamente Tem muitas essências Assim varia né Muita Tem umas essências Bem ruins já Que eu já comprei também E não minto Mas tipo assim Em parte da Zomo Todas as que eu provei Foi boa Uma ou outra da Zomo Que tipo assim Não tinha nada a ver Muito com o gosto Mas aí deixa Uma coisa meio que assim Rapaziada Algo meio que Tipo assim De tutti frutti É gostoso É doce Agora tem uns Que eu provei lá Que eu não achei da hora Mas essa de narguilha Mas isso varia muito De um pra outro Então vamos terminar De vaporizar Mas marca Zomo Tem pra Vip? Tem Tem o juice da Zomo Tem o juice da Zomo Da Nai Que nem Na loja que eu fui comprar Lá da onde eu comprei Só compro lá Com o Vitinho Lá da loja Da Alcântara O que acontece Eu vi lá já O juice da Nai Tem de cereja Tem de café Tem de Tem muitos sabores Tem de café Tem de cereja Tem de Balmilha Tem de coco Com limão Rapaziada Uma coisa bem diferente Mesmo Tipo assim Tem muitos que gostam E muitos que não Então vai ficar aí a critério Mas eu posso trazer E provar E depois dar aqui A classificação De 0 a 10 Do que eu acho Então aqui Lembrando Que hoje a gente Tá fazendo só Experimento Tipo entre A drops De Maracujá E a drops Da Love 66 Tá rapaziada Então mano Deixa aí os comentários Deixa aí O seu joinha Se você gostou Compartilha com a galera Pra gente bater essa meta De 3 mil inscritos Aqui no canal Né mozão Tá chegando né Tá chegando mano Tá chegando Falta pouco rapaziada Faltam mais ou menos Falta 500 inscritos Praticamente 500 inscritos A gente consegue Bater essa Essa nossa meta aí De 3 mil inscritos Aqui no canal Então ajuda a gente aí Rapaziada Que tem muito videozão Bacana Sendo aqui pra vocês Quase que todo dia Quase que todo dia Agora vai ter vídeo Aqui pra vocês no canal Beleza Mano Sem enrolação nenhuma Vamos terminar aqui De provar Os juices Pra gente dar pra vocês aí Qual que é a melhor Aqui Né amor Então mano Vamos terminar a nossa Sessãozinha aqui Com esse juice aqui De maracujá E a gente já volta aí Pra vocês Com a sessão da Love66 Beleza Fechou moleque Rapaziada Já esgotei aqui O tanque Tá Tá esgotado Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Pegar certinho Ó Já tá esgotado aqui O tanque Então agora a gente Então agora a gente Vai colocar o outro Juice aqui dentro Né Já pegou lá Não Vamos tá usando agora O outro juice Da Drops Também Ah esse é o líquido Já é amarelinho É marrom O outro é transparente Marrom líquido É amarelo É marronzinho É marronzinho Esse líquido aí Posso abrir? Pode Pode abrir Eu já esgotei tudo Tá Não tem nada Aqui dentro Do tanque Do vape Nossa Cheiroso né Então coloca aí Pra gente Fedida Fedida Você achou fedida? Uhum Nossa que doce Nemoski Quer que eu coloque? Ah por favor Ó Vou colocar Deixa eu segurar isso Vai ficar bastante? Ah só até dar um nível ali Pra que não queime a coil Se queimar a coil rapaziada Esse daqui dá uma dor de cabeça Mano Porque Você tá louco Se queimar esse coil É um prejuízo de uns 30 conto Uns 30 reais Comprando uma coil nova Né? Bom Você começou puxando o outro Então eu vou começar puxando o outro Beleza? Então rapaziada Tá aqui já Tá Ó Já colocamos aqui o juice Tá aqui ó Tá O juice tá aqui Da Love66 né Da Drops Tá Vou mostrar a caixinha aqui pra vocês Pra vocês acharem que não é mentira minha Ou enganação Nervoso demais E a Isadora tá aqui Deixa eu explicar pra você que chegou até aqui no vídeo Não tá entendendo porque ela tá aqui Porque eu sou sua namorada Ela tá aqui E eu tenho que aparecer Que boa Nossa Rapaziada Ela tá aqui Até mesmo porque Tanto pra mim quanto pra ela Isso daqui é meio que inovador E a gente tá trazendo esses conteúdos Aqui no canal E muitas pessoas gostam de mim aí Que já falaram Do nada Do nada Assim ó Do nada Já Já tipo Oh my fuck Mas enfim rapaziada Vamos ao que interessa Vou dar a primeira puxada aqui Na do vape É É o que nós imaginávamos É ruim? Não tem gosto de nada ainda Porque Não chegou até a coil Tá Tem que chegar até a coil Ó eu já coloquei aqui tá Porque deixa eu explicar pra vocês A coil aqui Já tá umedecida Então com a coil já umedecida Eu já posso chegar e colocar o juice Agora se você colocar a coil do nada aqui E já querer jogar o juice aqui dentro Você acaba queimando O A coil A coil Você sabe o que é coil? Uhum É um negócio em branco O que? O que é coil? É esse negócio aqui ó Vou fazer um vídeo aqui no canal Explicando tudo a respeito do 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 vape Vou trazer esse vídeo aqui pro canal Mas enfim Estamos aqui para Provar O juice Ai meu Deus Bora É gostoso? Tá vindo ainda o sabor sabe Mas assim Mas é cheiroso Mas lá é fedido É cheiroso Aqui tem que ser cheiro O juice lá Até então Não sei Mas aqui parece ser bom É bom É bom É bom também Agora vai ter que escolher entre um e o outro O que você acha? Você tá falando tudo no meu dedo O que você achou? Dá pra sentir o gosto? Maracujá Maracujá? Maracujá que a gente tá aprovando Eu prefiro mais maracujá Entendeu? Ah tá Então fala Ela do nada Maracujá Ué Mas como maracujá Se agora a gente já tá aprovando a Love Me Amê? Impossível E não é gelado não Não, não é que é gelado É que junta tudo né É Junta o sabor do melão Junta o sabor da melancia Com o sabor Do gelo Não é o sabor do gelo É pra dar um aroma Um gosto mais gelado Entendeu? Não é um negócio mais Mais adocicado É um negócio mais gelado Entendeu? Mas tipo Aqui O gosto Não gostei desse Eu assim Não De gosto Você consegue sentir o gosto? Eu prefiro Mais ou menos Melão Nem sei o gosto de melão Mas dá pra sentir um gostinho bem fraquinho Tem rapaziada Não é igual tá Deixa eu deixar explicado aqui nesse vídeo Que não é igual A Love Me Amê Que a gente fuma no Narguile É diferente? É diferente O gosto é diferente Ah Varia né Love Me Amê Era pra ser também No do Narguile Você sente mais o gosto dela mesmo Mais adocicado e tal Aqui nessa pegada aqui Eu tô sentindo um gosto mais tipo Que assim Do melão Não tô sentindo o gosto da melancita Todo mundo Por mais que a gente já provou o outro Mas tipo assim O gosto não tá mais Sim Mas assim rapaziada Então o da Love Meia 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 Pra você aí que for experimentar Provar Mas eu prefiro o de Maracujá Tá Você prefere o de Maracujá E assim O que que acontece aqui? Você gostou? O de Love Meia Meia Eu gostei mais do de Maracujá também Sim Porque dá pra sentir mais o gosto O gosto dela Você sente o gosto Mas não é igual ao do Maracujá Do Maracujá o sabor vem mais Vem na boca né O sabor vem mais encorpado Entendeu? Agora da Love Meia Meia É um sabor um pouquinho mais fraquinho Assim Mais quebrado Pra quem não gosta muito Sinto o sabor né Só pra deixar avisado Pra você que fuma Narguile E tem Vapor É assim O sabor da Love Meia Meia No Vape Ela é um Agora pra quem é Narguileiro E fuma a Love Meia Meia No Narguile É outro Tá Assim Eu que já provei Eu posso ter essa distinção Assim Agora você aqui Você já provou da Love Meia Meia Eu acho também Não Não? Não acho que você só provou da Zomo né A Love Meia Meia Ela é da Adalia Mas enfim Rapaziada A verdade é que Eu nunca fumei esse negócio Não Eu comecei a fumar com você Não Foi comigo Mas assim Você já provou de vários sabores Entendeu? Com você? É Ah tá Sim Com o outro Foi né amor Enfim rapaziada Vamos ao que interessa Votação De 0 a 10 Pra Maracujá 10 Maracujá 10 E o da Love Meia Meia Zero Não gostei Zero? Uhum Minha votação rapaziada Da Love Meia Meia Eu vou dar 7 Por ser assim É Eu que já tô mais tempo Que já Sinto mais gosto assim Tipo Eu que já tô mais acostumado assim Eu dou 7 Porque dá pra sentir o gosto Mas não é tão aquele gosto Tô Tão forte Agora pro de Maracujá Eu não vou dar 10 Também Eu dou 8 Então é Meu voto Love Meia Meia é 7 E o da Maracujá é 8 Porque eu já provei Juices Muito mais da hora Eu vou trazer aqui pro canal Um tipo assim Um Juices Que é top mesmo Um Juices Que é bem doce É manga E até o valor dele É diferente Vamos falar em valores Esse Juices aqui A gente pagou 20 reais cada Certo? Então pra esse vídeo aqui Deixa muito like aí Porque a gente gastou 40 reais Nesse vídeo aqui E eu não ganhei 1 real Porque não tô monetizado Tá? Mas enfim E vou chorar mais um pouco Deixa o like aí mesmo Pede pra deixar o like Deixa no canal Pede aí pra deixar Deixa aqui no canal, mulher Pede pra deixar o like Deixa nos comentários Mais vídeos assim Juices Pra gente provar Isso, isso, isso E marcas Rapaziada Então é isso, mano Falando de valores, tá? De valores Nesse Juices aqui A gente pagou 20 reais cada Juices, né? Sim Agora tem um Juices Que eu vou trazer aqui pro canal pra vocês Ele custa só ele, mano 60 reais E tipo assim A mesma quantia que tem ali Tem no outro Só que assim O sabor dele já é mais forte Ele vem bem de uma caixa Ele é aqui lá Daquela caixinha de metal Chodinha Tem o da caixinha de metal Tem um outro também Tem vários, mano Eu vou lembrar o nome Depois num outro vídeo aqui Eu vou mencionar Todos os Juices aí Possíveis que a gente tem Mas tem uma variação muito grande Tem os Juices nacionais Aqui do Brasil Tem Juice internacional Sabe? E assim, rapaziada Vou falar bem a verdade pra você O gosto Tem gosto Tem gosto Assim Só que é um gosto mais fraco Entendeu? Então tipo assim Fica naquela Né? Não tô sentindo Acho que eu não gostei Vai fazer o teste Nossa Mas enfim Falando aqui Tanto o meu Como o dela De experiências Assim Eu acho Que assim Ó O de maracujá lá É mais gostoso É bem melhor É mais gostoso Sim Tem mais gosto E essa daqui Não tem tanto, tá? Mas assim Não vou deixar também De provar Porque pra mim Tá sendo inovador Eu não tinha experimentado ainda Abri aqui junto com vocês Ó Chegar mais perto aqui Pra mostrar Ó O gosto, mano Se você Se você comprar Depois você me fala Deixa aqui nos comentários Se você já provou Desse daí, tá? Vamos finalizar Esse vídeo aí E Tô ruim pra fazer bolinha? E eu que nem sei Mas enfim, mano Vamos finalizar Esse vídeozão, né? Vamos Vamos finalizar Esse vídeozão E esse daí foi o vídeo Se vocês gostam De vídeo como esse E querem mais vídeos Assim Deixa bastante like Deixa o like aí Deixa os comentários aqui Compartilhe Para todos os seus amigos O vídeo E se você gosta De ver a Isadora Aqui no canal, né? Gostam Porque já falaram Já falaram Já falaram Já fiz uma live Perguntaram Cadê a Isadora E eu nem sei Quem era a pessoa Me desculpa, tá? Assim, deve ter chegado Novo no canal Mas muito obrigado Falando em live Vou estar trazendo Mais live pra vocês Fechou? Então é isso Vamos finalizar o vídeozão? E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E a gente Foi ou fomos? Fomos, né? Ah, fomos Dois Ela aprendeu Quando é mais de um É dois Quando é um só Fui Eu fui, molecada Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri